A qual? Absolutamente. E esses recados são ouvidos? Esses recados são ouvidos por todas as partes sociopolíticas. E várias reações, isso suscita as reações das pessoas, umas com um certo grosseirismo, outras com um certo pacifismo, mas a maioria, e isso é que me dá um contentamento tremendo, com uma ligação e um seguimento, na verdade, e observações, e recados também, recados e contrarrecados, porque, entretanto, eu não canto para mobilizar carne para canhão, e foi sempre assim a minha tónica. Não, 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 eu não dizia aos miúdos para meteres em frente do... Não, o que é que é isso? Nem pensar. Eu nunca mandei ninguém para a guerrilha. Sim. E nunca mandei ninguém para ser submisso ao chefe e estar ali como no tempo colonial. Mas para pensar pela própria cabeça e olhar com os próprios... E a tua família, que é importante, e os teus, e os vizinhos, e essa convivência africana, convivência salutar africana, que é completamente diferente da Europa, e deixem de assimilar a cultura do outro, vamos fazer com que a gente evidencie coisa que nos pertence, que mesmo com a colonização resistimos, e resistimos, senão hoje não havia fungos, não havia muamba, não haviam os trajes típicos, não havia carnaval, não havia a música angolana, principalmente o semba, e não haviam os velhos que eu considero filósofos, e essa resistência psicológica que nós temos para dizer ainda aos nossos netos que, é pá, cuidado. Não, 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 não é a televisão que vai transmitir aquilo que tu tens. Quer dizer, os ralhetes que os velhos nos diziam a nós, para nós termos essa postura que temos, ainda continuamos a dizer aos nossos netos, portanto, nós temos história, e a história foi mentida para servir o colono, e para servir as classes privilegiadas do mundo que nos dominam. E é preciso dizer a essa gente como é que era possível, acompanhando de perto os ensinamentos dos velhos, que, enfim, morreram, mas deixaram um legado muito importante. Mas depois de muitos anos sem voltar a Angola... Ah, já estava cá dentro. Já estava cá dentro, querida, tem paciência. 23 anos de vida seguidinhos, a falar com as velhas, que muitos menosprezavam pelo assimilar as coisas europeias, e infelizmente que isso é um problema que nós temos, mas um problema gravíssimo. É que aqueles que nos causaram tanto mal foram os indivíduos africanos de Angola, que imitavam, regra geral, as coisas do estrangeiro. E isso não nos trouxe nenhuma coesão social. Pelo contrário. E é isso que ainda complica o futuro angolano? É isso que ainda complica o futuro angolano, porque nós não temos uma paz verdadeira, e eu diria uma convivência verdadeira. É o rico ou o ricaço, são os súbditos, são os cachigos, são os informadores, e é a populace, empobrecida e cada dia mais pobre ainda, com carências de vália ordem, e que não é tida nem achada, quando se contam os dinheiros dos petróleos e quando se fazem contas, quer dizer, para as perspetivas do país, não são tidos nem achados. E quem são essas pessoas? São os nossos familiares, que viveram no mesmo sexo, onde nós todos vivemos nos anos coloniais. Está vendo, não é? A diferença. Como é que depois há essa grande injustiça de termos um país que constrói um prédio de 30 andares e que faz uma avenida de não sei de quantos. E a prioridade não é a escolarização. A prioridade não é o hospital ter os medicamentos. A prioridade não é aquela gente que vem do mato, que vem do interior, que nós temos que ter como família e falar com eles na língua deles e conhecermos-nos melhor. Ah, e darmos o tal abraço da dipanda. Aí terá valor a dipanda. Não, o engenheiro é o engenheiro. Está vendo o gesto que eu estou a fazer? O doutor é o show, doutor. As conversações, inclusive, da televisão. Eu não sou contra o português vernacular. Como não sou contra o brasileiro também. Tudo bem, cara. Meu chapa, estamos dessa aí, estamos periclitando. Esse é o brasileiro, na sua tónica portuguesa. E o angulano cadê? E o angulano cadê? É isso que nós queremos perguntar. O angulano é o quê? A gente vai para o Rio, por exemplo, quando eu canto uma música. Ah, eu ponho muito de calão lá dentro. Muita gíria, muito dialeto, não sei o quê, não sei o quê. Já me chegaram a dizer. Quer dizer, quem me disse foi um intelectual, um pseudo intelectual, se quisermos. Até um bonga com essa categoria que tem. Faria várias línguas. E aí, pá, ainda se põe a falar. Esta música desmocega. Ai, querido, eu tenho raiva desse indivíduo que me fala assim. Tá vendo a diferença? Como é que esse vai falar com a mãe que até é analfabeta? Como é que vai falar com o pai que é pedreiro? O bonga, a sua voz... Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças. Se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo na sua rede de WhatsApp e todas as redes sociais para os teus amigos e familiares estarem informados também. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.